Atirador Davi, pra você como foi o treinamento aí? O que achou do treinamento? Foi ótimo, foi um bom treinamento. Teve uma gama de conhecimentos. Coisas que eu nunca imaginava como fazer. Aí eu aprendi. E creio eu que se a gente for empregado, a gente vai fazer um bom trabalho sim. Graças ao ponto de começo. Muito bem, muito obrigado. Obrigado. Valeu.